Rock Life, The Rock Simulator, Simulador de Pedra, Vida de Pedra, vamos começar aqui, vamos ver como que é isso aqui, peraí, se tornar uma pedra, pedra, mudar de pedra, mudar de cenário, fullscreen, tá, a música é linda, H, tira, não dá pra mexer, é, não mexe, vamos mudar de pedra, ah, tem várias pedras mesmo, você jogou algo parecido, sim, mas só pode ter um jogo de simulador de pedra, claro que não, quanto mais, melhor, esse aqui inclusive, não dá, não dá nem pra mexer, mas calma que tem, tem coisa, calma mano, só de jogar isso aqui eu ganhei uma conquista, só de apertar em jogar, só que tem um negócio aqui, 70% dos jogadores ganharam essa conquista, então teve gente que nem clicou pra jogar, não faz nem sentido isso De fato, é muito raro de ver garota jogando videogames, ah, eu não sei porque isso é tão coisa de garoto e sinceramente eu sou tipo muito contra misoginia e tipo eu sou o cara que estará na cozinha fazendo sanduíches, tá ligado? Nós devíamos jogar Left 4 Diado 2 algum dia, é um jogo de zumbi muito legal com vários momentos assustadores, porém, não se preocupe, estarei aqui para proteger-la Deu dor Deu dor, deu dor Mudar a pedra, oh, essa pedra aqui é maneira, mano Essa pedra aqui é maneira, nossa, deu dor isso aí, mano, meu Deus Essa pedra aqui é legal Tem essa aqui, tem essa aqui Olha, caralho Ah, uma pedra com olhinho Eita, essa aqui é meio, é meio entuada Eu gostei da do olhinho, aqui Ela é fofinha, tem outros cenários também Tem aqui Legal Uhum Tem aqui também Na água Aqui Ah, são esses três cenários, incrível Incrível, tem full screen Legal esse botão de full screen, que realmente muda Tem back Ah, a gente volta aqui E tá em beta o multiplayer disso aqui Deixa eu ver o multiplayer que se tem aqui, ó Junto Vou criar, abrir a lista de lobby Ah, aqui Bom, vou abrir, vou criar um lobby Aqui Ah, tá, beleza Deixa eu mudar aqui, né Quero ter o olhinho Aqui Deixar na água Pedra online Quer jogar com desenvolvedor? Não, tá Tem uma monte Olha aqui, ó Tem um monte de server Tem um monte de gente jogando Tô esperando pra ver se alguém entra aqui Não, tô sozinho nesse server Vou ver se alguém entra no meu server Seu mic Eu saí do server Seu mic cai Eu saio do server Mas vamos entrar em algum que já tem aqui Aqui Olha, duas pedras Que incrível Tem uma com muitos players O máximo é quatro, será? Ah, tem um com três já Ah, aqui, ó Ah, falaram oi no cheque Hey Três amigos pedra Jesus Cristo tá no chat Tá no server, sim Três amigos Ele saiu Ele saiu Ele falou hello E foi embora Não WTF Monstro Ele foi Dei oi Monstro, monstro Será que não tem algum com muitos players Tipo Oitocentos e dez Sei lá Não Três players É, o máximo é com três mesmo Eu acho que o máximo é quatro, né Que entra Porque o server com quatro players Eu acho que some da lista Muito bom, mano O jogo tem potencial pra caralho Ele falou hello Fazer muito sexo selvagem Livro favorito Camas ultra Perfume Natural de pau Signo Com certeza não é a virgem Ele voltou Ele tá perguntando como eu tô Really good How about How about you Eu sou uma pedra, mano Natural de pau Deve ter caído a net dele Pedras falando Muito foda, mano Que incrível, velho Thank you Sorrisa I'm joia I'm really joia Ah, é uma coisa incrível desse jogo, gente São três conquistas nesse jogo Uma delas é jogar por 20 horas de uma vez só E outra é jogar 100 horas de uma vez só Mas o mais incrível Está por vir Senhoras, isso O mais incrível está por vir Outro Vamos lá Só por vir O mais incrível Amém. Nossa, mano. Vai cansar. Tenho certeza que vai cansar, mano. Amém. Isso vai ser lindo, mano. Amém. 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 Cadê de olhinho? É ela. É ela. Vocês conseguem ver? Eu não sei se vocês conseguem ver. Eu não sei o que vocês estão vendo. Achei que ia ser o piove da pedra. Não, né, gente? Ah, ó, aqui eu tô olhando pra ela, mas pra vocês eu tenho que olhar pra cá. Caralho, que bugado. É muito bugado. Porque aqui eu tô olhando diretamente pra ela. Pra eu olhar pra elas, pra vocês verem, eu tenho que olhar pra... Eu tô olhando pro céu. Eu tô olhando pro céu pra vocês verem. Ele tá olhando. Que lindo, mano. Oh. Vocês acharam que ia ser o piove da pedra? Não, né, gente? Mano, é muito real. É muito real. Eu queria encostar nela. Mas ela tá meio longe. Eu não consigo encostar nela. Deixa eu arrumar aqui pra ver se... melhora a situação toda. Não. Ainda fica bugado pra vocês. Mas você vai platinar? Talvez algum dia. Achei que seria do ponto de vista da pedra. Mas a gente não ia ver a pedra. Ver a pedrinha com o olho é muito mais da hora do que ser ela. O simulador de pedra? O simulador de pedra? Tá num lobby? Não. Deixa eu abrir um lobby aqui. Nossa, o pior... Abri um lobby. Não, pera. Criar um lobby. Eu criei um lobby. Caralho, entrou... Amigos Pedra! Peraí. Deixa eu pegar o cheque, pelo menos, pra eu ficar vendo vocês aqui. Amigos Pedra! Puta, vocês estão escrevendo coisas, mas eu não consigo ler nada que tá escrito ali. Porque tá longe. E eu não consigo puxar. Não dá pra ver nada, mano. Quatro pedras. Pouco que não é um zona. Será que faz parte da loira? Não dá pra perto. Mas é que tá tudo... É tudo muito ruim isso aqui. Vocês não vão conseguir ler direito, porque... Ah, tá. É... Contemplação. A Opa. Rock. A Opa grande agora. Ela mexe o olho? Não. Bota outra pedra. Tem várias pedras, mano. A outras estão de costas? Não. Será que eu consigo chegar nela? Vamos ver. Sinto medo. Acho que eu vou bater na minha parede. Minha parede... Tô chegando perto. Tô chegando perto. Ah, não dá. Não consigo. Esse é o mais próximo que eu chego dela. Meu Deus do céu, eu vou cair. Oi. Não dá. Não dá, gente. Ele sumiu. Eu fui embora. Nunca mais volto. Eu vou viver como uma pedra. Daqui pra frente. Até todo o infinito. O que tem aqui atrás? Nada. O que é aquilo? O que é isso, mano? Olha, esse jogo tem potencial, hein? Eu acredito que... Que tem um potencial legal isso aqui. Dá pra fazer coisa boa. Eu acho que é interessante. Só de ter uma pedra com olhinhos, pra mim, já é muito bom. É incrível. Entendeu? Você quer que fique melhor do que já tá? Não, não melhor. Mas maior. O projeto... Não pode ter um fim. Não pode ser isso. Não diria só isso, porque... O que temos já é incrível. Já é muito. Mas... Colocar um ponto final... Não acho que seja... Não acho que seja legal. Acho que dá pra... Mais. Eu tava lendo aqui o script, gente, da live. Ficou bom. Realmente é pedra. É pedra. Realmente é pedra. É cruel tirar a chance dele crescer e brilhar. Exatamente. Ele tá só parado. Não tá nem crescendo e nem brilhando. Podia ter uma pedra que brilhasse. Podia ter césio. Sabe? Urânio. Né? Podia ter umas coisas assim. Palado. Acho que a pedra tá com sede. Podia ter... Podia ter... É... Arrumar... O fove disso aqui. Porque eu tô... Ó... Agora eu tô olhando diretamente certinho pro meio da pedra com olhos. Mas vocês tão vendo o quê? O chão. Não faz o menor sentido. Pra eu olhar... Pra vocês conseguirem ver a pedra com olhos, eu tenho que olhar pra cima. Pro céu. Não faz o menor sentido. Acho que o mínimo seria isso que eu pediria, mano. Podia tacar uma pedra na sua cabeça. Que isso? Pra que falar isso? Brincadeira. Tá bem, mano. Que ia doer. Podia personalizar a pedra? Ah, mas já dá, né? Já dá pra trocar a pedra aqui, ó. Boa. Legal, gente. Era isso. Legal, gente.